Bom dia família linda e abençoada, glória a Deus, aleluias, eu quero saudar a todos nesta manhã com a mais perfeita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Marli Rejane apresentando mais um devocional intitulado Jesus, você o adorará? Aleluias, sejam todos bem vindos a mais este devocional. Nesta manhã convido você a dedicar mais estes minutos na presença do Senhor, vamos juntos como uma família cristã nos alimentar espiritualmente e aprender juntos da palavra do nosso Senhor Jesus. Mas antes eu peço que você deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. E agora vamos iniciar o nosso devocional orando para o Senhor nos dar entendimento e falar aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de maravilhas. Aqui Senhor, me coloco neste momento na Tua presença. Aleluias, ah Pai, eu venho pedir ao Senhor entendimento, sabedoria e esclarecimento Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos, aleluias, viver desta palavra e fazer a Tua vontade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, fala aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 2, versículos 1º até o 10º, ao qual nos diz, A Visita dos Magos E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, perguntando, Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes se inquietou, e toda Jerusalém com ele, convocou os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo. Eles perguntou onde o Cristo havia de nascer. Eles lhe responderam, em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, Porque de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos, E lhes pediu informações exatas, sobre a data em que a estrela lhe havia aparecido. E os ouviu a Belém, dizendo-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, E quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. E eles, ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto, No oriente e adiante deles, até que chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. E eles, vendo a estrela, se alegraram com grande júbilo. Amém? Vamos meditar nesta palavra. O Evangelho de Mateus foi escrito por volta de 50 a 60 anos depois de Cristo. O autor é um ex-coletor de impostos, e ele escreve principalmente para o povo judeu, Identificado na natureza judaica de seus escritos. Há muitas palavras-chave e conceitos que descrevem quem é Jesus, A sua obra aqui na terra, como por exemplo, o rei dos reis, Nosso reconciliador, o leão e o cordeiro, Quem tomou nosso lugar, nosso senhor e nosso salvador. Glória a Deus, aleluias! No versículo de hoje, nos versículos, nós lemos sobre uma luz que brilhava no céu, Escuro do Oriente Médio, anunciando a chegada de Jesus. Glória a Deus, uma luz muito brilhante, ao qual os magos viram. Glória a Deus, uma luz que brilhou para todas as pessoas. Jesus, ele foi anunciado desde o seu nascimento, Como a luz do mundo, como o salvador, Que haveria de ser, que iria salvar a humanidade. E hoje, Cristo é a nossa luz, A luz que nos direciona e atrai o seu povo para ele. Glória a Deus, aleluias! Os magos viram aquela luz brilhante e o seguiram, Sem saber onde daria, na incerteza. Glória a Deus, aleluias! E assim devemos ser nós. Quantas vezes queremos seguir o nosso caminho, Fazer a nossa vontade, Mas não é assim que deve ser. Devemos olhar para Cristo, consultar ao Senhor, Pedir a direção do Senhor e segui-lo. Porque ele sabe o que é melhor. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso caminho. Glória a Deus, aleluias! Jesus, os magos seguiram aquela luz, E chegaram até onde estava o menino Jesus, Em uma manjedoura. Glória a Deus, o nosso Salvador. Aleluias! Quantas vezes nos sentimos perdidos, Sozinhos, isolados. Mas, o Senhor sempre está conosco. Ele é a nossa luz. Glória a Deus. E Ele nos chama. E Ele quer que nos encontremos com Ele. Ele quer que abrimos o nosso coração Para recebê-lo em nossa vida. Ele iluminará o nosso caminho. O caminho de trevas, de escuridão, Passará a ser um caminho iluminado. Um caminho abençoado. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, Buscai o reino de Deus e a sua justiça, E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, aquele que busca a Deus, Que segue a Cristo, Toda a vida dele é abençoada. Glória a Deus. Deus não deixa nenhum justo, Nenhum de seus filhos perecer. Aleluias! Vamos abrir o nosso coração, E receber o chamado do Senhor, E atender a voz do Senhor. Aleluias! Porque Ele vai cuidar de tudo. Glória a Deus. Ele tem a resposta para tudo. Glória a Deus. Aleluias! Seja grato e adore ao Senhor. Isso agradará muito o coração de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias! Louvado e engrandecido é o nome santo e bendito do nosso maravilhoso Jesus. Graças damos ao Senhor pelo sacrifício na cruz, Por Ele ter vindo ao mundo para que pudéssemos ter a salvação. Glória a Deus. Aleluias! O Senhor quer que todos nós sejamos salvos. Ele morreu por nós. Nós sermos muito valiosos para o Senhor. Glória a Deus. Mas para isso, nós devemos manter uma posição de humildade, Ocupando nosso devido no lugar, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Digno de toda adoração. Cada um tem seu livre direito de escolha. Você pode escolher ficar no mesmo lugar que está. Glória a Deus. Aleluias! Ou ouvir a voz do Senhor, te chamando, te convidando a responder ao amor que é liberado por Deus, Pai, Que enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Aleluias! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vamos nos voltar ao Senhor e receber tudo de bom, de lindo, de maravilhoso que Ele tem para nossas vidas. Aleluias! Vamos nos colocar na posição de filhos, filhos do Rei, herdeiro do céu. Glória a Deus. Vamos viver esta palavra maravilhosa. Aleluias! Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora, neste momento, eu lhe convido para fazer um minutinho de oração, pedindo a orientação do Espírito Santo, convidando o Senhor para fazer morada nos nossos corações, para nos iluminar. Aleluia! E nos direcionar a andar no caminho da salvação. Oremos! Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, muito obrigado, Pai, por mais esta manhã, na Tua presença santa, doce e maravilhosa. Jesus, muito obrigado, Pai, por ter enviado Teu Filho, Jesus Cristo, Teu único Filho, a vir à terra, a se fazer homem, a sofrer e morrer por nós, para que pudéssemos ter direito à salvação. Foi por amor a nós que o Senhor enviou o Seu Filho. Aleluia! E só através de Jesus é que podemos chegar a Ti, Senhor. Aleluia! Eu escolho Te seguir, Te servir e Te adorar. Glória a Deus. Eu sou grata. Aleluia ao Senhor. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor que visita cada coraçãozinho, Pai, dai a direção do Teu Espírito Santo a cada um, que possamos trilhar o caminho santo, o caminho da salvação. Aleluia! Para que possamos, aleluia, termos a vida eterna. Muito obrigado, Pai. Abençoa o nosso dia e fica com cada um, iluminando, guardando e protegendo. Em nome de Jesus. Assim Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Compartilhe-se devocional com outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia! Vamos assim convidar outras pessoas, aleluia, a receber a salvação, a salvação de suas almas. Aleluia! Vamos convidar outras pessoas a trilhar este caminho conosco, porque já foi pago o preço na cruz, o preço da nossa alma. Glória a Deus. Aleluia! E o Senhor não deseja que nenhum se perca. Aleluia! Vamos dar ouvido a voz do Senhor e vamos espalhar esta semente santa. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Amém. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Face, em suas redes sociais. Vamos levar a palavra do Senhor a outras e mais outras, centenas e milhares de pessoas. Glória a Deus. Aleluia! Assim estaremos fazendo vontade do Senhor. Glória a Deus. Eu desejo a todos um dia incrivelmente abençoado na presença viva do nosso Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também. Obrigado pela presença de todos aqui no canal. E até amanhã. Se Deus quiser, com mais um Devocional Diário. Um beijo no seu coração.